O velório do empresário foi marcado pela comoção de familiares e amigos que ainda não acreditavam na morte do jovem. Uma pessoa maravilhosa, muito alegre, ele era muito alegre mesmo. Ele batalhava demais, trabalhava. Uma tragédia assim que não dá pra explicar, sabe? Yuri Douglas Miranda tinha acabado de completar 33 anos. Ele voltava de uma festa quando foi assassinado na porta de casa. Neste vídeo, ele aparece feliz comemorando o aniversário ao lado dos amigos, poucas horas antes do crime. Yuri chegou de carro com o som alto. Ele ia encontrar os amigos que estavam o aguardando dentro de casa porque eles iam continuar a festa de aniversário. Ele estava com a música alta e o vizinho se incomodou com o som da música. O vizinho teria pedido pra ele abaixar o volume da música. O Yuri teria se negado a baixar o volume e aí eles começaram uma discussão que terminou na morte de Yuri. Raimundo Ferreira dos Santos Filhos confessou o crime. Ele disse em depoimento à polícia que matou Yuri com um golpe de faca durante a discussão por causa do som alto. Raimundo disse à polícia que teria ficado irritado com aquela situação e jogou uma pedra no carro do Yuri. Aí ele teria pulado o muro e aí eles começaram uma briga corporal e o Raimundo acabou esfaqueando o Yuri. Essa versão ainda vai ser investigada pela polícia. Yuri tinha uma empresa de bebidas e eventos e era muito querido pelos amigos. Eu não consegui acreditar porque ontem eu estava com ele, ele estava me abraçando e a última coisa que ele me falou foi assim Camila, eu não sei viver mais sem vocês, vocês são minhas melhores amigas, é muito bom ter vocês aqui por perto. Você acha que ele estava feliz? Nossa, ele estava muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado. Obrigado.